nos cumpre, irmão, sermos bênçãos, ser amigos das pessoas e ter atenção, estar ligado em nossas antenas, porque às vezes o diabo manda gente ruim também para atrapalhar a gente no discipulado. Percebeu? Essa pessoa está vindo para me atrapalhar. Eu vou orar por ela, mas não dá para discipulá-la ainda. Ela precisa de nascer de novo primeiro. Tem gente que só vem para confundir. Tem gente que a menina começa a discipular o jovem, o jovem vai lá e desvia o menino da igreja e vice-versa. Tem gente que o cara está discipulando o outro e de repente levou o cara para o mundo. Discípulo reverso? Isso não pode vir para o meu mundo. Discípulo do bichão. Discípulo do coisa ruim. Porque também acho que você também tem que se sentir um pouco mais preparado para discipular. Acho também nesse sentido. Às vezes você não está totalmente como é que eu posso dizer? Firme para discipular alguém. Verdade. Você não sabe o que é como é que você vai fazer, né? Às vezes você está em dúvida ainda e quer discipular alguém. Sua fé ainda, entendeu? Está meio balanceada. Geralmente, moço, quem tem mais resistência com esses materiais de discipulado são os crentes antigos. Sim. Porque eles acham que aquele modelo é um modelo que deve ser suplantado na igreja e eles não estão dispostos a aprender mais nada. Já acham que sabem tudo e não estão dispostos a serem simples. Ou seja, eu hoje como um crente antigo eu sou um empecilho falando eu pastor Tchai posso ser um grande empecilho para a implantação do discipulado. Porque é tão simples que você fala assim não tem como dar certo. A gente quer ter participação na conversão do outro mas não existe isso. A nossa participação é de servo. O Espírito Santo é que vai fazer a obra com a palavra que você vai instruir o sujeito. E paciência porque às vezes o cara se discipula e vai aceitar Cristo dez anos depois. E paciência. Com outro discipulado. Com outro lugar em outra igreja. Então fica essa dica aí. Até a história também da evangelização. Você evangeliza o cara some. Some. Rapaz, o João vai lembrar muito bem dessa história. A gente nunca esquece a gente na Cidade Nova. E a gente era um culto que ia ter, João. A gente estava esperando a hora do culto na igreja hoje que o senhor é o pastor. Passa um bêbado e pede a Bíblia. Isso não dá nada para acontecer com o homem. Eu também tenho uma força de atração. Bêbado e doido. Pegou a Bíblia, rapaz. E começou a pregar para a gente. A calçada lá falando. A calçada falava e... Não, ele nem pegou a pinoa. A gente estava com a Bíblia e ele começou a se citar. A gente abria e conferia isso mesmo. É isso mesmo. A gente conferia e estava lá. O cara falou, rapaz... Se os bêbados aqui são assim, imagina o santo. Se o bêbado está sabendo mais do que eu. É, gente... A gente subiu... Tipo assim... O que foi isso? A gente ficou... Tem muita gente que conhece a palavra, caiu em alguma fraqueza, algum fracasso e está longe das igrejas, né? Que precisa... Precisa de ajuda. Precisa de... Ser, de alguma forma... Alguém ter paciência com ela. Então eu procuro hoje ter paciência com as pessoas. E tem muita gente alcoólatra, gente viciada em tantas outras coisas, afastadas do Evangelho, mas que sabem os princípios do Evangelho. Sim. E que nós temos que orar para Deus despertá-las, ajudá-las a voltar. Voltar é difícil. É. Voltar é muito complexo. Teve um podcast segunda-feira com o pastor Bruno que ele falou o testemunho dele e algo assim que... O fileto? Não. O Bruno Oliveira. Ah, sim. Ele é da Parque dos Ipês, Batista. Segunda-feira agora ele gravou com a gente. Aí... Achei que você ia ter de ir embora. Não. Aí, rapaz, ele contou, depois você ouve lá, quem quiser estiver nos ouvindo aí é o último podcast antes desse. Espero acabar aqui para vocês irem lá. É. Mas, cara, ele também contando os negócios dele envolvendo com droga, recaídas em cima de recaídas. Cara, impressionante. Nunca ria de um homem de Deus caído, porque a última página da vida dele ainda não foi revelada. Temos que ter paciência com os homens que fraquejam. Verdade. Né? Sim. E entender que Deus é poderoso para nos recuperar. E a gente não está livre disso não, pastor. Não. Por isso que... é aqui... É aqui... É aqui... Eu... Eu...